Até você com a nossa narração bacana aí E a bela jogada das crianças Olha o Chico aí, tranquilo Botou essa bola pro alto Dominou com categoria do Bonfim Excelente Sabe tudo de bola Levou pra direita, arrastou Bateu Bola pra fora Bola pra fora Chico Faz mais isso, conta pra dentro E Bonfim deu uma matada no meio campo ali Digna de grande camisa 10 Que categoria Ficou bom o Chico Como foi aquele domínio de um meio campo Aquela matada com categoria Bola colou no teu peito ali Não, foi sorte Foi sorte, cara? Que isso, cara? Porque a bola quase matou meu peito Tu sentiu dor? Caramba Pensei que você soubesse fazer isso aí com maestria A bola foi mais leve Que aí eu não sinto dor Mas tu sabe dominar legal no peito Você ficou bem na foto, hein? Ai, o fotógrafo tirou aquela foto tu Aquela tu ficou bem na foto